A felicidade está no nosso próprio quintal, mas é provável que esteja coberta de capim, a gente não vai lá ver. Tem tudo lá na casa. A propriedade para concluir existe para quê? É uma extensão da família para os filhos, produção de alimentos diversos. Para gerar sucessão sempre foi, casava o filho um pedacinho para ele, era pequena, comprava. Garantir o futuro da própria propriedade, o futuro da família e construir e garantir os recursos naturais. É para isso. A gente pensa que é só para produzir grana. Acha que tem que ir para a cidade, não vende a terra, vai para lá. Se não conseguires ter um emprego para pagar energia, água e luz e o mercado e o aluguel, tu não és bom para a cidade. Vende a terra, dá errado, como é que fica? E grande número fez assim. Faz curso de jovens, bonitinho, para ser sucessor. No final do curso, toma eles, põe no ônibus e leva na favela. E mostra para eles onde estão aqueles que deu errado e venderam. Lá na minha cidade, agora os filhos de agricultores ficaram espertos, o pai morreu. Eles vendem em pedacinho para a turma da cidade. O chamado sítio, eu chamo de sítio, é o sítio anti-idiota que não sabe o que faz com a terra. Vai para lá, enche de construção da cidade, urbaniza e lixo no interior, e enfeia aquela terra ou doada, a propriedade perde o valor. Aí eu chamo o filho e falo, amavas o teu pai? Sim, não. Eu comprei lá porque é barato, 150 mil, mas vai todo dia e volta de moto. Vai morrer comendo poeira e metal pesado, guri? A tua vida vai encurtar 10 anos, se não amanhã num acidente. É, não pensei. E aqui, vou concluindo, mais importante do que nascer na terra, é ver a terra nascer dentro da gente. Que eu vi.